Rossa comigo, eu quero você Toma na rossa comigo, moçando vermelho Toma coração, vapo, vapo, você vai me caixonar dando o que nós sabe fazer Toma coração, vapo, vapo, você vai me caixonar dando o que nós sabe fazer É a boiadeira aí, irmão Assim, assim Se não tem nada, você só tem um amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer Tô aqui na noite, a gente vai dançar colado O escurinho do meu quarto, você não vai esquecer Oh, lá na rossa comigo Toma na rossa comigo, moçando vermelho Toma coração, vapo, vapo, você vai me caixonar dando o que nós sabe fazer Toma coração, vapo, vapo, você vai me caixonar dando o que nós sabe fazer Toma coração, vapo, você vai me caixonar dando o que nós sabe fazer